Bernardo de Souza participa no Rally de Antibos com o objetivo de ganhar ritmo depois do acidente e preparar o Rally do Algarve a pensar no título. Ganhar ritmo e preparar o Rally do Algarve, tendo em conta que as condições de piso são muito parecidas com o que encontraremos no Algarve. Portanto, o principal objetivo é esse, também obviamente ganhar algum ritmo. A grande distância que há entre provas do Campeonato de Portugal também nos faz perder bastante ritmo. Não testá-me, mas ainda não andei com o carro, portanto vou para o Rally a zeros. Portanto, por isso mesmo, mesmo por ser o objetivo, ser preparar e recomeçar do zero depois do acidente. O Madrens explica que tipo de Rally é este, onde vai participar, e a concorrência que tem entre as dezenas de participantes. Passa nos troços do Monte Carlo, portanto o famoso colo do Toruní, muitos destes troços fazem parte deste Rally. É um Rally muito sinuoso, com zonas também bastante rápidas, muitos corredil, muitos participantes optaram por não fazer também este treino sem rembo, mas temos um WRC, três ou quatro Super 2000, dois Porsches. O Rally começa este sábado de manhã com seis classificativas, termina no domingo a meio da tarde com mais seis classificativas.